É de sonho e de bom O destino de um só Feito eu perdido em pensamentos Sobre meu cavalo É de laço e de nó De gibeira ou giló Dessa vida cumprida a só Sou caipira, pira, poga Nossa senhora de aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem Da minha vida Sou caipira, pira, poga Nossa senhora de aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem Da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei, joguei, investi, desisti Se a sorte eu não sei Nunca vi Sou caipira, pira, pira, poga Nossa senhora de aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem Da minha vida Sou caipira, pira, 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 pora Nossa senhora de aparecida Ilumina a minha vida Ilumina a mina escura e funda o trem Da minha vida Buddha Me disseram, porém Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de Rão Maria Impressa e paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar Sou caipira-pira por a nossa senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Sou caipira-pira por a nossa senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Sou caipira-pira por a nossa senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Sou caipira-pira por a nossa senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Eu sou caipira-pira por a nossa senhora de Aparecida